Então, vamos começar com o Rubens. Está boa a cadeia? Está boa, está boa. Está boa, está boa. Bom, boa noite. Agradeço o convite para estar aqui, conversar, pensar, sempre criando um contraste com a bagunça lá fora. É bom, às vezes, tentar ordenar, embora essa bagunça seja boa, por um lado também. Coloca as questões mais claras, mais em evidência. Mas, enfim. Sendo bem sincero, quando eu estava vindo para cá, a pedagogia da imagem, sobre o que eu vou falar? E daí a Ingrid chegou e falou, fala um pouco da sua trajetória. Então, vou falar um pouco sobre a minha trajetória, que eu acho que talvez a gente possa traçar algumas relações. Eu estudei cinema na ECA, no final dos anos 1980. E, no meu último ano, aquele momento em que você está entusiasmado, que você vai sair da faculdade, que você vai fazer filmes, e aquilo é a coisa mais importante do mundo, e aquele entusiasmo, aquele otimismo, os hormônios, tudo. O Collor assumiu o governo e, no seu primeiro dia de mandato, teve a canetada, que foi o Plano Collor. O primeiro ato do Plano Collor, o primeiro documento que ele assinou do Collor, decretava o fim da Embrafilme. A Embrafilme, na época, era a distribuidora nacional de cinema, e que era a única forma de produção de cinema no país. Só existia o guichê da Embrafilme, para o bem e para o mal. Tinha muita corrupção, muitos favores políticos, mas era a única forma de produção. E, no dia seguinte, o Plano Collor, eu tive aula com o Calil, o Carlos Calil, que foi nosso secretário da Cultura, e que há muito tempo era professor da ECA, ele foi meu professor, ele dava aula de mercado, ele chegou na classe, ficou em silêncio, um silêncio epucral. Os alunos, na nossa ingenuidade dos 20 e poucos anos, a gente riu, o Calil é um cara bem humorado, olha só, porque ele não falou nada. Depois de uns 20 minutos, ele olhou para a gente e falou assim, eu tenho muita pena de vocês. E a gente, ha, 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 né? Porque, não, vocês não deviam rir, porque eu estou olhando por uma espécie de extinção, a do cineasta brasileiro. Acabou a sua profissão, vocês estudaram quatro anos por nada. Não existe mais cinema no Brasil. E, naquele momento, a gente não tinha muita noção, achou que ele estava só fazendo um jogo. Sabíamos que iria ser com o problema, sempre afirmamos que ele estava fazendo só um jogo. E continuamos levando na brincadeira, até o momento que eu me formei, foram alguns meses depois, e fui procurar emprego, e realmente tinha morrido o cinema no Brasil. Tinha acabado. Era terra devastada. Inclusive, o dia que eu fui procurar emprego, era um fevereiro desses, que caem aquelas chuvas torrenciais em São Paulo, tinha caído no domingo, e na segunda eu saí para procurar emprego. Meio ingênuo, assim, com uma lista de produtoras, endereço, eu ia lá tocar a campainha com o meu currículo, e a maioria ficava na região do Ibirapuera, muitas árvores caídas no chão. Era daquelas chuvas realmente de estraçalhar a cidade. Então, parecia realmente um cenário pós-guerra, várias árvores caídas no chão, e todas as produtoras fechadas. Então, de uma hora para outra, realmente acabou a produção cinematográfica no país. Acabou. Zero. Zero completo. Não tinha outra forma de produção. E, desesperado, você começa a buscar aqui, ali, formas, fazer isso. Não tinha digital na época, fazer cinema era muito caro. Mas eu não vou cair, não. Naquela necessidade, quando você sai para o mundo, você tem duas grandes necessidades. Quer dizer, várias necessidades, mas duas são grandes. Uma é a necessidade de subsistência, você tem que sobreviver, você tem que se alimentar. E a outra é a necessidade de se colocar no mundo, de se expressar. E, para um jovem que fez faculdade de artes, essas duas têm praticamente a mesma importância. Você não conseguir se expressar, você não conseguir se colocar no mundo, é terrível, é terrível. Você vê a crise na Espanha, terrível, que 50% da população jovem não tem emprego, não tem o que fazer. E, nesse momento, dois caminhos se abriram para mim. Um foi o teatro. E isso foi muito interessante, porque sempre gostei de teatro, sempre fiz amizade com os... Eu fazia projetos junto com o pessoal do teatro, vídeo e tal. E eu sempre gostava de escrever. E, daí, uma peça me chamou Dois Perdidos, Numa Noite Suja, do Emílio de Beasi. Tinha um cara que gravava o Emílio de Beasi, isso era anos 90. Ele tinha uma concepção que, 25 anos depois, os dois perdidos, eles não tinham nem o direito à privacidade. Eles tinham saído da pensão e tinham ido para a rua, onde sempre o Aqui e Agora, na época estava pintando Aqui e Agora, mostra de maneira terrível a miséria deles. Quer dizer, piorou muito a situação. Então, tinha um vídeo que sempre gravava eles. Quem fazia esse vídeo era o nosso colega recém-falecido, Márcio Ribeiro. E daí o Márcio Ribeiro se encheu o saco. E daí o Marco Rica sabia que eu estudava cinema, que tinha me formado, me chamou e comecei a fazer vídeo. Todo dia eu ia lá e fazia o vídeo da peça. E passava numa tela, como se fosse uma televisão mostrando a miséria. E eu comecei, fiquei muito amigo do Emílio e comecei a mostrar o quê? Meus roteiros para o Emílio. E o Emílio falava, mas isso daqui dariam peças de teatro maravilhosas. Daí eu falei, puxa, que tal, né? Eu comecei a pensar, por que não começar a trabalhar com teatro? E era uma época que estava também pululando a ideia do processo colaborativo. Eu comecei a fazer amizade com a Cristiane Poliquito, com outras pessoas. E o teatro me fascinava, porque eu vinha de uma experiência da impossibilidade, que era fazer cinema. E o teatro, com todos os problemas, é o reino da possibilidade. O teatro, você não precisa de tantos meios materiais, você não precisa de tantos intermediários. Se você está lá com uma ideia, tem uns atores que estão afins, você faz. Pode ser muito barato. Tudo bem, pode ser que ninguém vá ver, que geralmente acontece. Mas o exercício da expressão, do se colocar no mundo, está lá, realizado. Então, eu comecei a trabalhar, comecei a escrever em processo colaborativo. E, paralelamente a isso, outra coisa que se abriu foi a academia. Quando eu me formei na ECA, eu saí correndo da faculdade, já estava lá há quase dez anos, falei, chega, eu quero ir para o mundo. E dois, três anos depois eu voltei correndo, porque não tinha trabalho, não tinha nada, bem ou mal, após a graduação, era uma possibilidade de ganhar uma bolsa e eu ganhar algum dinheiro. Então, eu comecei a fazer mestrado, comecei a fazer o doutorado, depois eu fiz o doutorado. e no começo eu queria fazer mestrado em teatro. Eu queria sair do cinema, eu queria ir para o teatro, eu estava fascinado. Eu estava buscando no departamento de teatro algum professor que poderia me orientar em dramaturgia, eu pensei na Renata Palotini. E daí, naquele momento, encontrei o Jean-Claude Bernardet, que é um intelectual incrível, foi professor do cinema. E eu cheguei e falei, Jean-Claude, eu queria falar sobre pós-graduação com você, porque eu queria que ele me indicasse algum professor do teatro. Daí ele falou, claro, ele tem um sotaque bem... por favor, que tal agora? E daí me deu um pânico, porque eu não sabia o que falar com ele. Daí eu falei, não, tudo bem. E daí sentei, daí eu comecei a explicar, não, porque eu sempre gostei de roteiro, e agora estou trabalhando com teatro, então estou pensando em dramaturgia, e tal, e coisa, e eu comecei a explicar, que eu estava fazendo teatro. Daí eu, de repente, olhei para ele, um superintelectual, supergeneroso, brilhante, e foi, acho que, o meu momento teatral mais forte da vida. Eu mudei tudo o que eu estava falando e perguntei, você não queria me orientar? Daí ele levou um susto, porque eu não estava falando nada a ver com isso. Daí ele sorriu e falou, claro, por que não? E daí começou a minha vida acadêmica. E eu consegui, graças ao apoio do Jean-Claude, estudar, processos de criação. Então, eu fiz com que o meu estudo no mestrado, o meu estudo acadêmico, não fosse algo externo, não fosse algo esquizofrênico, até em relação ao que eu estava fazendo, ao que eu estava escrevendo. É sempre um problema na academia você estudar a sua própria obra, porque você não tem, por exemplo, na filosofia, isso seria impossível. Mas na ECA tudo pode, um pouco. Então, teve... E é porque você não tem um distanciamento, você não tem um objeto externo, é muito complicado. Então, você precisa ter ferramentas teóricas, enfim. Mas, o fato é que eu consegui levar isso no mestrado, e que deu até o Caos Dramaturgia, que é um livro que eu publiquei na Perspectiva, que fala sobre o processo de criação, de Dramaturgia, no colaborativo, e eu comecei a conhecer várias pessoas que, na verdade, estavam trilhando esse caminho. No próprio teatro, o Tó, a Sibeli Forjas, na Letras, o Heitor, um poeta. quer dizer, começa a existir, de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, uma categoria interessante, que é do artista professor, por várias razões. uma porque... porque o quê? Então, exatamente. Uma porque é uma forma de se sustentar. Tem isso. Uma das várias razões é essa. É muito difícil, às vezes, você se sustentar dignamente sendo artista. É triste isso. Tem exceções, mas é muito inseguro, é muito instável. Você pode conseguir trabalho, de repente fica um tempão sem trabalho. E também é muito complicado se sustentar dignamente só sendo professor. Então, junta as experiências. As atividades, elas se complementam. É muito interessante... Porque ser professor são duas coisas. Tem o lado da pesquisa e tem o lado da aula. O lado da aula é incrível. É uma troca constante. Eu aprendo muito nas minhas aulas. E eu vejo que tem dias que eu saio frustrado, que eu senti que não rolou a aula. É um dia que eu saio tão frustrado quando um ator sai um dia de um espetáculo que, puta, hoje não foi legal. É uma sensação muito parecida, porque é um processo muito rico esse da troca. E é um momento em que o professor tem que estar sempre se rearticulando. Porque quando você está ensinando algo como dramaturgia, direção, enfim, qualquer coisa ligada à criação, os parâmetros são mutáveis. Por mais que existam convenções dramatúrgicas do que é um bom texto, do que é um bom personagem, a gente não trabalha com uma ciência exata. Então, a todo momento pode vir algo que você está no limiar entre aquilo ser muito bom ou ser uma merda completa. Em tempo real, você tem que discutir com o aluno e ver, porque às vezes já veio coisas geniais. Roteiros incríveis, saídas, construção, diálogo inesperado, e que até então, dentro dos parâmetros que estávamos trabalhando, aquilo não seria bom. Então, é um momento de grande rearticulação. Articulação e rearticulação. Você trabalhar com o ensino de arte. Lógico que... Como é que estamos de tempo? Deve estar me imaginando isso. Tá, tá, tá. Lógico que... É bom trabalhar com parâmetros. Eu sempre falo isso com os meus alunos, que... A gente sempre parte de um... Principalmente em cinema, no audiovisual, que é cinema e televisão, que tem uma ambivalência, que faz parte do meio, que é insolúvel, que é arte e indústria ao mesmo tempo. Essa é uma característica intrínseca do cinema. Ela é cultura e business. Ela é... Educação e entretenimento. Ao mesmo tempo. Nenhum lado a mais, nem o outro lado a mais. Então, às vezes, você trabalha também com noções de mercado na faculdade, porque você está formando profissionais. É que nem em uma faculdade de medicina, o cara está formando médico, o médico tem que ter o mínimo de noção do que vai fazer. E um profissional de cinema, televisão também. Ele tem que chegar, se chamam ele para trabalhar lá, escreve o roteiro e tal. Ele tem que ter o mínimo de uma base para escrever algo que funcione no business. Então, não dá para ser só a criação. A gente tem também um compromisso social, tem que também alimentar um pouco o mercado e a indústria. Mas também não dá para ser só o mercado e a indústria, porque a gente também tem um compromisso com o conhecimento, com a educação, com a arte. Então, é sempre um jogo. Até que ponto... Eu vou castrar uma palavra muito forte. Até que ponto eu vou um pouco tolher, um pouco frear, aquele aluno, aluna que está desenvolvendo uma coisa totalmente sem perna e cabeça. Mas se eu for frear totalmente, mas, de repente, ele estava num processo de descobrir algo muito interessante. Então, de um certo modo, eu acho que essa possibilidade de você trabalhar com escola e com criação é um caminho muito interessante. É muito interessante em todos os sentidos. É muito interessante cada vez mais se ver como quase a mesma coisa, cultura e educação. Antigamente, faziam parte do mesmo ministério, que era o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Daí se quebrou, virou Ministério da Cultura, Ministério da Educação. Hoje, eu já não sei se talvez devesse ser o mesmo ministério de novo, porque é a mesma coisa. É que nem forma e conteúdo. Não adianta ter o Ministério da Forma e o Ministério do Conteúdo. Eles são indissociáveis, eles estão dialogando o tempo todo. e educação e cultura é a mesma coisa. Então, a gente trabalha com teatro, com cinema. É muito interessante pensar nesse movimento da educação, nesse movimento de dar aula, nesse movimento de pesquisar. Eu acho, e talvez eu vou ser apedrejado aqui, eu trabalho com bastante atores em teatro, em cinema. Eu acho que muitos atores são preguiçosos. Desculpa. Disso dá pouco. Eu vi, pelo menos, alguém que eu... É difícil, porque, putz, eu adoro. Aliás, propaganda. Eu estou com um filme em cartaz, supernado, sobre o mundo do teatro e tal. A maioria dos meus amigos são da área teatral. E grandes atores, grandes atrizes. Mas, na média, as pessoas acham que a persona delas já é interessante o suficiente e eu me basto. Não é assim. Então, eu acho que tem que se construir uma ponte cada vez maior entre criação artística e criação do conhecimento. Elas, cada vez, têm que estar mais andando juntas. Acho que é basicamente isso. Não sei se era isso para falar, mas, enfim. Deixe os outros falarem, daí a gente dialoga. Continua o diálogo. Obrigado. Boa noite. Mais uma vez, agradecer. Estar aqui de novo o convite. E eu acho muito bacana estar aqui convidada para um evento desse tipo. Um evento sobre pensar uma pedagogia, uma forma de ensino, pensar o que é o ensino, que é a educação dentro dessas nossas áreas, que são as áreas da cultura. Eu sou formada, tenho formação em duas faculdades, mas parei na graduação. Parei na graduação até o momento. Sei que preciso continuar a minha vida acadêmica. Mas eu vivi um momento de graduação bem interessante. Eu sou de Salvador. E, quando eu fiz faculdade em Salvador, eu fiz desenho industrial. E lá a indústria, na época, basicamente, que existia na Bahia era a indústria de bens de produção. Você tinha um polo petroquímico, você tinha indústrias de máquinas, mas você não tinha a indústria de bens de consumo. Então, eu virei uma designer de produto que não tinha muito mercado para a criação de produto. Na época, eu tinha um companheiro que era ator. E aí, um belo dia, ainda na faculdade, ele falou, você não quer fazer um desenho para um fundo de uma peça que eu vou fazer? E daí comecei, comecei a gostar. Fiz duas faculdades ao mesmo tempo, tinha dois empregos, era uma maluquice. E, de noite, eu virava as noites no teatro, fazendo cenário com um grupo. Sempre comecei no Teatro Vila Velha, que é um teatro que tradicionalmente funciona como teatro de grupos. A gente tem lá cinco grupos residentes. E uma questão em relação a essa coisa da faculdade, de não ter o mercado, fazia o que Rubem falou tão claramente. Muitas vezes obrigava o estudante a somente mudar de cadeira. Eu tive vários colegas que, num semestre, eram alunos, no semestre seguinte, eram professores. Eles saíam da faculdade, não tinha mercado na indústria, não tinha nada, tinham sido bons alunos, e começaram a ensinar nas universidades particulares. E eu, de alguma forma, eu tinha certeza que eu queria ensinar. De alguma forma, eu tinha em mim essa vontade de querer ensinar, eu fazia grupo de estudos na faculdade, só que, na época, eu achava que essa troca de cadeira não era saudável. Como é que eu acabei de aprender, já vou ensinar alguma coisa para alguém, nem tive a vivência ainda, já vou ensinar. Então, na época, eu pensei, não, eu vou trabalhar pelo menos uns dez anos antes de começar a ensinar. O mercado que eu acabei adotando foi o do teatro, foi o da cenografia, trabalhei para cinema algumas vezes, mas o universo que realmente me encantou foi o do teatro. E, seguindo isso, depois de alguns anos, comecei a ser convidada para ministrar oficinas. E comecei a pensar sobre isso, ensinar cenografia, quer dizer, eu não aprendi com ninguém, eu estou descobrindo, quando eu fiz no meu décimo espetáculo, a impressão que eu tinha era que eu não sabia nada ainda. Porque a cada espetáculo são novos materiais, são novas formas, são novos discursos, são novos conteúdos. Então, era tudo tão mutante que eu sempre achava que eu não sabia nada. E como é que eu vou ensinar? Eu não sei nada, vou ensinar para quem? E comecei a me perguntar como era isso de ensinar e o que era isso. E fui tateando. E as pessoas foram gostando e foram me convidando cada vez mais. E, hoje em dia, eu estou em um lugar que eu considero muito especial, que é a coordenação do Centro Técnico do Teatro Castro Alves. Lá a gente tem um centro técnico com dois mil metros quadrados, com oficina de carpintaria, serralheria, costura cênica. Rosa já trabalhou lá. É um universo bem bacana. E lá, uma das minhas funções é pensar esse ensino. É pensar como ensinar essas profissões técnicas do teatro, que são profissões tradicionalmente aprendidas ou autodidatamente. Você se formou em alguma coisa, tem uma habilidade e vai buscando conhecimento. ou conhece um cenógrafo, ou conhece um figurinista, e começa a trabalhar junto. Enfim, a gente tem poucas ações formais do ensino nessa área. Hoje em dia, a gente tem mais. A ESP é um exemplo que é lindo, inclusive. E lá no TCA, essa é uma das minhas funções, é pensar esse ensino. E aí tem algumas coisas lá que me norteiam, que são os meus nortes para pensar esses projetos. Lá a gente tem, como somos um teatro, não somos uma instituição de educação, a gente tem uma limitação de certificação de carga horária. Então, a gente certifica cursos, na verdade, oficinas, de até 60 horas. Porque, acima disso, a gente precisa sempre estar vinculado a alguma instituição de educação. Então, qual é a saída que a gente tem? É fazer, se a gente tem, por exemplo, costura cênica. Ninguém aprende costura cênica em 60 horas. Então, a gente faz costura cênica iniciante, avançado, de época, e vários pequenos módulos de 60 horas, e o aluno vai se formando. O que é uma boa oportunidade, porque, por exemplo, você tem uma costureira, que ela já é costureira, e ela não conhece especificamente o figurino de época. Então, é uma oportunidade também dela fazer somente aquele módulo e ter aquele aprendizado daquela técnica específica. Você tem o iluminador. Pelo menos em Salvador, não sei como é que está aqui, mas em Salvador, todos os teatros, praticamente, trabalham ainda com a iluminação analógica normal. Mas, hoje em dia, você tem a iluminação digital, e as empresas de locação já trabalham todas com equipamento digital. Então, a gente tem uma dificuldade que o técnico de teatro não consegue lidar, às vezes, com o equipamento que vem alugado de uma empresa, porque, na experiência dele, na vivência dele do teatro, ele não tem aquele equipamento. Então, a gente cumpre, como TCA, a gente cumpre a função de fazer uma oficina somente para técnicos que trabalham em teatro, para que eles se capacitem no uso dos equipamentos digitais. Então, a gente acaba tendo uma ação bem específica, informar quem já está, de alguma maneira, no mercado, para que ela se aprimore e aprenda essas técnicas específicas. Um outro desafio é o ensino, que não sei nem exatamente como a gente pode chamar de ensino, mas é essa busca pela criação, os processos criativos. Como é que você ensina um processo criativo? Então, nesse sentido da criação, o que a gente faz são oficinas em forma de laboratórios. São laboratórios intensivos, geralmente laboratórios que duram uma semana, e a gente convida profissionais de várias áreas do país, profissionais o mais diversificados possíveis, para que eles tragam seus métodos de criação, e com esses alunos eles estejam sempre, cada um mostrando sua forma de criação, porque a criação é infinita, cada profissional vai ter o seu, e aí cabe também ao aluno que está aprendendo buscar o seu caminho, aprender com aqueles mestres todos o que eles podem lhe dar de luz nesse caminho, mas trilhar seu próprio caminho. Mas, em relação a essa coisa da pedagogia da imagem, quando o pessoal começou a me mandar os e-mails, eu fiquei muito me perguntando o que a gente iria falar aqui. Então, além dessa coisa da minha experiência com o Teatro Castro Alves, eu acho que em relação ao ensino do teatro, essa pedagogia do teatro da imagem, acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Na verdade, a educação é um fator social. A gente tem a educação que é intrínseco a toda a humanidade. A gente tem a educação formal, que são as escolas, que é uma educação funcional. Infelizmente, as escolas ainda hoje têm o papel de formar um profissional, formar uma pessoa que vai ser capacitada para atuar no mercado de trabalho. E a gente tem educações paralelas, que são essas educações voltadas para a cidadania, que é a formação desse indivíduo, que vai ser um indivíduo crítico, participante, atuante dentro da sociedade e das discussões dos problemas dela. Então, aí é onde eu acho que a gente tem que ter muita atenção, porque é onde a gente se insere. Eu acho que o teatro, a dança, a música, o cinema, todas as áreas das artes têm um papel fundamental nessa formação desse cidadão, que é também a educação. E aí é que entra uma coisa que vem do mercado de Salvador, que eu acompanho mais, claro. Eu me pergunto, que é talvez uma das grandes discussões para mim, das minhas grandes dúvidas hoje em dia, que é esse desafio entre essa arte, esse teatro pirotécnico do entretenimento e esse teatro, que às vezes é uma caixa preta em um banco e que é do conteúdo. Então, em Salvador, eu ainda vejo muito essa divisão. Achar esse equilíbrio ainda é complicado. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de vamos tratar um assunto que é pertinente, um assunto que é uma discussão que é necessária na sociedade. E aí, muitas vezes, o criador tem o desafio de tornar esse assunto também esteticamente aprazível, também esteticamente voltado para a fruição. Essa, eu acho que é um dos grandes desafios do criador. E é também um dos grandes desafios para mim, como cenógrafa. Então, eu acho que são, às vezes, algumas questões de escolha. Às vezes, chegam para mim projetos. Hoje em dia, eu pego menos projetos por causa da questão do TCA. Mas, toda vez que eu recebo um projeto, eu tento pensar o que aquele projeto pode suscitar de discussão. O que ele pode ser, além de um espetáculo de entretenimento que vai passar ali uma hora, duas horas, dando algum tipo de prazer estético para a plateia. O que ele pode trazer de discussão para a sociedade. Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante para a gente, como criadores, enfim, estar sempre pensando. Porque isso é também como o teatro entra como uma pedagogia para a sociedade. Qual é o nosso papel diante dessa sociedade de estar ajudando esses cidadãos a pensar? Porque, se a gente fica em uma arte somente estética e sem conteúdo, a gente cai em problemas, como lá em Salvador, a gente enfrenta carros de som em toda cidade. Você anda e em todo lugar tem um carro com aqueles pagodes com letras deploráveis. Mas, esteticamente, é agradável. As pessoas dançam, elas podem não estar nem ouvindo o que está sendo dito, mas elas estão dançando e estão tendo aquele prazer imediato. Então, acho que cabe ao criador esse pensamento. Onde é que eu vou encaixar a minha arte? Onde é que, além do que eu quero aprender, além do que eu quero utilizar, onde é que eu vou transformar a minha arte em uma ação não só de educação, mas como de discussão da sociedade? Eu acho que a gente está em uma sociedade passando por um momento grande de mudança e eu acho que essa discussão falta um pouco ainda no geral, no cotidiano. A gente tem, às vezes, essas discussões em momentos como esse, mas eu acho que essas discussões têm que realmente estar mais no dia a dia das pessoas. Eu faço parte de um coletivo de cenógrafos que se chama Miniusina de Criação. Somos três arquitetos, eu que sou designer e uma artista plástica. E o trabalho em grupo é uma coisa muito... que ajuda muito o crescimento dessas discussões. Eu trabalhei muito tempo sozinha e, trabalhando sozinha, conseguia chegar até um ponto, até o ponto onde eu estava discutindo eu mesma as minhas ideias e com o diretor e com a equipe que existia, mas quando eu passei a trabalhar em coletivo com outros criadores da mesma área que eu, isso abriu o universo, porque, às vezes, sozinha você chega até aqui, mas quando você começa a discutir com outras pessoas, tem outros criadores fazendo um trabalho colaborativo com você, você extrapola enormemente aquilo que seria o seu pensamento pessoal, porque você une aqueles repertórios daquelas pessoas todas. e isso traz um novo produto. Então, isso também eu acho que é uma forma de pensar o trabalho e de pensar o ensino de que, realmente, as pessoas se agrupem. O trabalho, a gente vê aí a maior parte dos melhores espetáculos, eu diria, que a gente tem aí na história do Brasil, não só do Brasil, vieram de grupos, grupos de teatro, porque nos grupos você consegue amadurecer as discussões, você não tem somente um diretor e um elenco que está contratado para ler aquele texto. Às vezes, num trabalho de grupo, você passa meses discutindo, entendendo aquele assunto, lendo referências, vendo filmes, assistindo peças, discutindo aquele assunto, até ter um produto artístico final. E isso eu acho que é de um grande crescimento. É de um grande crescimento para o produto artístico e é de um grande crescimento para que esse produto artístico se traduza em uma discussão que pode reverberar maior no espectador. E aí, dentro disso, eu vejo, por exemplo, só para pontuar essa coisa do tema, de como se aborda isso, em 2011, mais ou menos, a gente teve em Salvador um espetáculo de dança que realmente eu acho que foi único. Era um espetáculo que não tinha nenhuma proposição de ser educativo nem nada, mas era um espetáculo de dança feito por dois cadeirantes. Os dois dançarinos eram cadeirantes, duas pessoas que tiveram paralisia infantil, e eles convidaram a Minuzina, que é esse coletivo que eu trabalho, para que a gente fizesse o cenário. E era um desafio grande para a gente fazer um cenário para um espetáculo de dança de duas pessoas cujas pernas não tinham sua funcionalidade. E foi superinteressante, porque o cenário que eles queriam era uma árvore, porque eles queriam se movimentar por essa árvore como macacos, que se movimentam pelos braços, enfim, e que, dentro daquele cenário, eles não tivessem nenhuma limitação de movimento, que eles conseguissem usar todo o cenário, sem cadeira de rodas, sem nada, dançando com a funcionalidade do corpo deles. Então, foi interessantíssimo. Essa árvore acabou se tornando uma estrutura de tubos de PVC, porque a gente ficou desdobrando o que é a árvore, o que é a imagem da árvore. A árvore não precisa ser uma árvore em cena. Você vai trabalhar com o conceito do que seria essa árvore. E, por fim, a gente teve um espetáculo lindo, que já rodou por vários lugares do Brasil, e que é o tipo de teatro e dança, na verdade, nesse caso, em que eu acredito. Porque tem uma forma estética muito boa, mas, em si só, sem querer ser didático, sem querer ser político, sem querer levantar bandeiras, ele mexe com você. É incrível que eles começam andando pelo meio da plateia, e eles andam naturalmente, como estão sem cadeira de rodas, andam se arrastando pelo chão, e, de repente, você vê aquelas duas pessoas que passaram por você com aquela limitação tão grande, fazendo uma hora de espetáculo de dança lindamente. Então, isso faz com que a pessoa reflita. Onde é que estão os limites? Qual é o limite do corpo? Qual é o limite da arte? Qual é o limite da dança? Então, isso eu acho que é uma forma de, quando você vai selecionar um projeto para trabalhar, que é uma responsabilidade grande nossa, é pensar, ótimo, eu não quero ser didática, eu não quero ser panfletária, eu não quero ser chata, mas eu quero, de alguma forma, contribuir para que o meu trabalho, o meu fazer artístico, transmita uma mensagem. Porque todas as artes são uma forma de comunicação. e faça com que as pessoas pensem. Então, em relação a essa questão da pedagogia, do teatro e da imagem, isso é uma das coisas que eu acho mais pertinentes. Uma coisa que me angustia, eu tenho uma filha de seis anos, é que a escola leva a minha filha para ver Dona Baratinha quer casar, mas a escola não leva a minha filha para ver um espetáculo como esse. Então, a gente tem em Salvador um grande número de espetáculos feitos para o projeto escola, que são esses espetáculos feitos para serem apresentados em escolas ou apresentados em teatro, e o público é a escola que contrata aquela apresentação. Para o mercado é uma boa oportunidade, porque sempre se gera bastante recurso, os ingressos são altos, a turma é fechada, você já faz aquela apresentação de tarde, sabendo que vai ter uma receita garantida, mas eu acho que a gente ainda trata esses espectadores, na maioria das vezes, apresentando a eles um produto de uma fruição muito simples, um produto simplista. Eu acho que não é porque é um teatro feito para a escola que tem que ser um teatro simplista. E isso, como a gente faz isso com as crianças, a gente está, naquele momento, formando o espectador. E esse é um espectador que, às vezes, quando cresce, não quer ter acesso a um produto artístico mais desafiador. Ele quer aquele produto artístico que ele está acostumado, que ele vai ver e entender com tranquilidade e não vai mexer com ele. Eu acho que a gente tem, sim, que apresentar nas escolas, nas instituições de ensino, um teatro de questionamento, um teatro de desafio, um teatro que não seja uma fruição simples, mas um teatro que seja de questionamento. E aí, esse é um ponto que eu acho que precisa ser discutido. E precisa ser discutido com as próprias escolas também. As crianças, hoje em dia, elas têm acesso a milhares de informações que, quando eu era criança, não tinha. E não precisa ser mais um espetáculo simplista. No mais, eu tinha pontuado mais algumas coisas, mas a gente vai acabar ficando apertado, aí depois a gente leva as coisas para a discussão. Na verdade, a gente trabalha com o supérfluo. E eu vou discordar de você nesse ponto das crenças, porque eu acho que criança também tem que ter imaginação, fada, bruxa, duende, toda essa encrença. Tem vários autores conceituadíssimos, Green, Anderson, etc., etc., que escreveram para as crianças. E essas histórias são eternas, porque, no fundo, cada uma tem a sua consistência. Mas o fantástico também é muito bom. Eu, com quatro anos, me apaixonei pelo Jardel Filho, vestido de príncipe. Me lembro dele até hoje, de roupa azul. Era uma coisa extraordinária. Então, essa coisa de príncipe, princesa, sapo, isso tudo faz parte do universo da fantasia. Você não pode tirar a fantasia de uma criança. Não, não é a única coisa, mas não vamos tirar, porque isso faz parte, pelo amor de Deus. E, no fundo, a nossa função também é completamente dispensável, se você imaginar. O mundo continua, todo mundo vai viver, respirar, e a gente passou, mas a gente faz parte, a gente quer distrair, agradar. Sai daquela coisa do trabalho, vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu vou ver televisão, eu vou... Então, a gente faz parte do lado bom da vida, menos que seja questionando os dois perdidos, etc., porque era uma coisa seríssima. Mas a gente faz uma parte do... Não é? É o outro lado. É o outro lado da vida. Eu tive a sorte de ganhar um curso, que o Mastercard pagou, para eu viajar vendo os centros de montagem. É uma coisa de maluca. Eu vi uma máquina ficar testando o parafuso de uma arquibancada para não desmanchar. Quanto tempo aquele parafuso vai ficar naquele lugar, sem ter risco de alguém cair da arquibancada. Olha o critério, como é bom isso. Eu vi um carro alegórico, todo computadorizado, que custava 450 mil dólares. Também morri de inveja. Morri de inveja de muita coisa. Eu vi um plástico que você esquenta com o secador de cabelo e corta com a tesoura. Depois ele fica duro de novo e vira um acrílico. Mas custa 70 dólares uma folha de papel ofício. Não dá para usar. Entendeu? Então, a nossa tecnologia é marca barbante. Tem um povo lá do... Não, estou falando sério. Você sabe disso. Eu comecei a escrever para a televisão, por incrível que pareça, eu escrevi um ano. Fazer roteiro. Porque a pessoa que fez o piloto desistiu, não queria mais fazer. Era um crítico de arte. Eu disse, você não quer fazer, eu não quero. Aí eu fui na televisão, eu vim aqui que eu sou a nova roteirista. Você já escreveu? Mentira, não tinha escrito nada. Eu disse, já. Você sabe fazer um programa de oito minutos? Sei. Então, você me faça um programa, eu trago a semana que vem. Temos um aí para ver? Aí me deram um roteiro de oito minutos. Eu fui para casa, eu contei quantas vírgulas, quantos parágrafos, quantos adjetivos, quantos verbos, quantos sujeitos, quantos tudo. E o meu tinha que ter a mesma quantidade, porque se o meu tivesse a mesma quantidade, ia ter oito minutos. Aí foi assim, a tecnologia do tempo. E aí escrevi, contei, contei, refiz daqui, botei mais uns três pontinhos, porque também não era de ferro, e entreguei, foi aprovado, fiquei escrevendo um ano. Então, depois que eu... Era tudo ao contrário da minha vida, entendeu? Depois que eu estudei, que eu fiz, que fiz, o programa assistia lá, era toda quarta-feira, 11 horas da manhã, na TV Globo. Aí eu disse, eu acho que eu preciso fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso de roteiro, com o Doc Comparato, que escreveu o Lampião Maria Bonita, etc. Eu acho ele um roteirista da maior qualidade. Eu fiquei um ano escrevendo roteiro, aprendi a fazer roteiro de novela, etc. Não escrevi nenhuma novela até hoje, nem tenho na minha vontade de fazer isso. Mas isso leva a outra coisa. Nada do que você aprende é jogado fora. Entendeu? E aí, então, o que eu faço? Eu escrevo o enredo. Se eu escrevo o enredo, é pior do que roteiro, porque tem que apertar, 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 apertar. Tem que ter um lado divertido, porque carnaval é divertido, tem que ter um lado, às vezes, com algum conteúdo, você tem que dar uns dribles de vez em quando. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu fiz um carnaval que chamava Água no Feijão, que chegou mais um, que era sobre o aumento da população e a comida que tem que aumentar. É isso. Só que era patrocinado por uma firma de agrotóxico, que eu odeio o agrotóxico. Bom, pulei o pedaço do agrotóxico, botei as pragas naturais, de caponhotas, formigas, etc., as besouras, as minhocas, as lesmas, e lá foi. E aí, me telefonaram da Universidade de Campinas para eu fazer uma palestra sobre o agronegócio. Eu disse, não posso. Não posso, porque eu não sei nada. Não vou ficar aí uma hora falando bobagem. Então, eu tenho certeza que eu não ia poder falar de agronegócio, mesmo porque eu sou contra esses insumos, etc., etc. Mas acontece que você tem que encarar certas situações. E eu vou contar só uma história que é engraçada e que ensina e que foi difícil de pesquisar essa história e que, de uma certa forma, traduz um pouco o Brasil. Pelo menos eu acho. Porque o Nordeste era muito desconhecido. Ninguém conheceu o Nordeste na época de Dom Pedro II. Dom Pedro II era uma pessoa que tinha boas intenções. E aí ele pediu informação na França, que tudo era na França, parecia que a França tinha engolido a verdade. Informações no Jardim da Acreantação, o que fazer, como explorar aquela região, como é que eu devia fazer para chegar lá, porque eu queria mandar uma expedição, porque todas as expedições eram estrangeiras. E essa ia ser a primeira expedição nacional. Então, ele chamou, Gonçalves Dias era o relator da expedição, chamou os cientistas. Esses cientistas precisavam de muita informação, eles foram para Paris, ficaram dois anos lá comprando o livro. Acho que não leram, porque dois anos comprando o livro? Bom, aí vieram para cá com várias lojas de livro, não é possível? E aí Dom Pedro disse, bom, agora vocês vão para o Nordeste de Navio. E o Jardim da Aclimatação lá da França indicou que a melhor coisa era camelo. Porque tem que botar camelo lá. Essa expedição tem que ir de camelo. Aí Dom Pedro disse, perfeitamente, vocês mandaram eu comprar camelo, vou comprar camelo. comprou um monte de camelo na Argélia. Vem um navio de camelo para cá, mas ninguém sabia tratar de camelo. Aí tinha hora que viram os tratadores também. Tem um livro na biblioteca da universidade chamado Como Tratar os Filhotes de Dromedário. Isso é uma maravilha. Em português, que é para os outros lerem, para entenderem o que vão fazer ali. Bom, aí chega a equipe científica que não estava preparada para aquele calorão. Calor danado, eles no camelo, aí eles resolveram tirar a roupa. E eles andavam de cirula e camiseta, e diziam que aquilo era atrás de cientista. Quer dizer, no pleno lado, no Nordeste. Gonçalves Dias. Ah, isso depois, vou contar que o relatório caiu dentro de um ar. Ninguém nunca soube. E o Gonçalves Dias resolveu ir de um lugar para o outro, ir até Baturité, montado no camelo. E aí foi, mas o Nordeste tem pedra também. E aí o camelo tropeçou na pedra, quebrou a perna, tiveram que sacrificar o camelo, e o Gonçalves Dias foi acusado de camelicídio. Isso está lá na história. Camelo Estrídio.